E olha o André, não gosta de comer minha coxinha E nada falando na estrada Olha o trouxa, ó, gravando, grava de tomada Vou mandar no freestyle, aí tu se afunda Não gosto de comer ninguém, eu gosto é de dar a minha bunda Já eu vou mandar, eu vou rimar com a du Eu dou a minha bunda e gosto de comer meu cu Eu vou mandar, é assim, eu vou xingar assim pequenininho Aí eu vou mandando, eu vou mandando, eu lavo na fita Não gosto de comer ninguém, eu gosto de chupar a pica Fala o que gosta de chupar a pica Isso pode até ser verdade, mas eu chupo a tua pica E deixo ela pela metade Eu vou mandar, é assim, eu vou chupar a balda da tua bunda E meter o teu pauzão E vai meter o teu pauzão Eu já tô com dois no meu botão Eu tô com a metade do teu pau E a metade da balda do teu instrumental Como é o penderaxeiro, caralho Penderaxia, 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 penderaxia Penderaxia, penderaxia, penderaxia Eu tô com o tipo de do velho, cê não tem? Caralho, tô fugindo, velho, vai pro peito Eu vou mandar na rima, tu já se coloca Tô com dois no meu cunho, um na minha boca Tá roubado? Tá roubado? Tá roubado? É sério Eu tô gascado pro teu pau no lado inteiro Vai, vai, vai 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 Vai, eu vou mandar na moda depois Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Caralho